Oi, oi meus vizinhos e meus filhos, tudo bem com vocês? Vocês vão me ver com essa cara Dois vídeos Mas se você quer saber o vídeo de hoje, vem comigo Música 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 Sabe, vou fazer uma receita Vou amarrar o cabelo Para finalizar o vídeo Vai ter essa maquiagem aqui no canal Não sei se vai ser antes desse vídeo Ou depois desse vídeo Mas eu sei que vou postar No Instagram, maquiagem E como eu fiz aqui no No canal também Então, para começar Vou fazer a receita Desses lenços aqui Esse lenço aqui Lenço demaquilante Beursa Esse daqui eu achei ali na Riachuelo Achei ele assim, ó Ele vem três Acho que eu paguei vinte reais nos três Acho que não, eu paguei vinte reais nos três Assim, ó Aqui, ó Dez e nove Dez e nove e noventa Eu não vou dar centavo, então É vinte reais Comprei assim, ó Ele vem vários Cada um vem vinte lenços Vinte lenços Unidades de lenço É... O que ele fala? Ele limpa a pele Remove a maquiagem Vitamina E Hidrata Revitaliza Suaviza Com o extrato de aloe vera Não contém álcool Todos os tipos de pele E com o alérgico Dermatologicamente testado A embalagem é toda rosinha É... O abcete dela é Desse aqui, né Mas esse aqui eu troco Coloco aquele de lenço de tecido Coloco o colo aqui Pra não secar o produto que tá dentro, né Mas tá bom Vamos lá pra reagir Eu gostei muito da embalagem Gostei desses corações Que você tem dela A quantidade também Vou... Mas vou ter que colocar ele na torce aí Vou... Vou pegar o lenço Ó Lencinho Como eu tô... Unível, né Vou tirar os cílios Quase que não tem possível De... De arrancar meus cílios aqui Peguei o lenço Ele é bem cheiroso Mas não é aquele Perfumo tisuativo Ó o tamanho dele aqui, ó Vou... Vou passar logo Direto de cima da sombra Pra vocês saberem Se... Ó... Sai super bem Eu já ando experimentando ele Já faz uns dias Como eu fiz bastante maquiagem Não precisa muito esforço Eu só tô passando Porque é o meu... É... Um pouquinho mais forte Tipo as da máscara de cílios Que é a prova d'água Ó... Como que ele vai ficando Ó... Eu tô passando bem de leve Tô... Até a prova d'água Ele tá saindo bem rápido Agora parece que é um negócio aqui Ó... Parece que você vai ficar Do outro lado Né? Mas é a realidade Ó... Na sobrancelha Não precisa muito esforço Gente Parece que eu tô fazendo esforço Mas não É porque eu tô fazendo os movimentos circulares Circulares, né? É... O paninho dele Tem umas bolinhas Muito boa Ó... Isso é lipidite, tá? Eles estão saindo também Ó... Ela... É... A pele não fica... Não fica ressecada Não agride tanto Ó... Eu comprei três Eu já usei Ele... Cada um vem vinte Ele rende demais Isso aqui já tem um mês Acho que tem bastante Bastante menos aqui, ó Bastante menos Isso aí Rende Então... Se você ver na Riachuelo Você tem cartão Você tem negócio Que você tá com vinte reais Você não sabe qual lençinho Ou lençinho Você vai comprar Pra esse daí, ó Muito em conta Ainda vem três, né? Leve... Leve três E pague dois Vai compensando Gostei muito do lenço Até o momento Pode ter outros melhores Pode ter outros De outra marca Pode Mas temporariamente Eu tô gostando Muito desse É... Não tá agredindo Não me deu alergia Não... Quer? Não arde o olho Eu tô passando aqui, ó Bem dentro do olho Não tá ardendo Não tem algo, né? Então... É... Essa é uma mini resenha E também retirando A maquiagem, né? Depois eu posso também Tá fazendo um vídeo Tipo, eu procuro Na minha pele Antes Durante Antes Depois Que eu faço uma maquiagem Daquele jeito No vídeo Então Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí embaixo Se você gostou desse vídeo Como você E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo